Moro diz que Eduardo Guimarães não é jornalista. Jornalista? Jornalista é o rola bosta. É o Mainardi. É o historialista Helio Gaspari. O deputado federal pelo PT de São Paulo, Paulo Teixeira, testemunha numa audiência por videoconferência com o juiz Moro, interpelou o juiz Moro sobre a condução coercitiva a que o juiz Moro submeteu o blogueiro Eduardo Guimarães. É uma restrição à liberdade de imprensa, à liberdade de informação. É censura. O que o juiz está querendo é saber da fonte dessa pessoa. E eu acho que ele age contra a Constituição que garante o segredo da fonte. Moro mandou coagir, ou melhor, conduzir coercitivamente o Edu para um cárcere privado na Polícia Federal sem que antes o Edu tivesse sido convidado ou intimado a depor. Não. Não foi convidado, não foi intimado. Chegaram na casa dele às 5 horas da manhã, acordaram a mulher, a filha e levaram ele. É uma condução coercitiva que agora virou rotina, quer dizer, carne de vaca no Brasil, ou melhor, na Lava Jato, ou seja, no Brasil da Lava Jato. É uma condução coercitiva como foi a condução coercitiva do Lula, que foi levado de baixo de Vara para um cárcere privado no aeroporto de Congonhas. Condução coercitiva determinada pelo juiz Moro. Paulo Teixeira ponderou que o Edu, na qualidade de blogueiro e, portanto, na qualidade de alguém que informa os seus seguidores, e são milhares de seguidores, o Edu tinha o direito de preservar a fonte, garantia que está inscrita na Constituição de 1988, aquela Constituição que o golpe rasgou e que, frequentemente, o juiz Moro atinge a pedradas. Diante da ponderação razoável, serena, de Paulo Teixeira, o juiz Moro, do alto da sua humildade, observou que o Edu não tem direito a nada. Ele não é jornalista, não tem, portanto, a proteção da Constituição de preservar a sua fonte. O Edu não conta. O pequeno empresário do setor de autopeças, Eduardo Guimarães, fundou o blogue da Cidadania, o blogue da Cidadania há 10 anos, e desde então presta relevantes serviços aos seus seguidores. E são tão relevantes que o careca, o careca da lista de alcunhas da Odebrecht, o careca incluiu o Edu nessa honrosa categoria de blogueiro sujo. O José Serra, quer dizer, o careca da lista da Odebrecht, jamais, jamais será conduzido coercitivamente para um cárcere privado da Lava Jato. O juiz Sérgio Moro, portanto, entre outros atributos e atribuições, agora pode determinar quem é e quem não é jornalista. E, portanto, quem tem e quem não tem a proteção da Constituição de 1988? Proteção, digamos, relativa. Porque essa mesma Constituição de 88 não impede que o Daniel Dantas e o ministro Gilmar Mendes processem blogueiros tão sujos quanto o Edu. O juiz Sérgio Moro, que tem tantos atributos intelectuais, não entendeu, porém, que depois da criação dessa maldita internet, qualquer um pode ser jornalista. Qualquer um pode informar. Qualquer um pode ter milhares, milhões de seguidores para obter notícias e informações. O Rola Bosta, por exemplo, ele é jornalista. O Diogo... O Maynardi, ele é jornalista. E o Rola Bosta e o Maynardi nunca foram repórteres, que é a essência da atividade jornalística. O historialista Hélio Gaspari, por exemplo, ele é jornalista. E os três, Rola Bosta, o Maynardi e o historialista, têm, como o Edu, o direito a se defender na Constituição de 1988. É provável que o juiz Sérgio Moro, com seus conhecimentos tão vastos e profundos, considere que o Mino Carta não é jornalista. O Mino Carta nunca pisou numa faculdade de jornalismo e escreve numa máquina Olivetti de 1945. É possível que o juiz Sérgio Moro, com seus conhecimentos vastos e profundos, considere que quem não é jornalista é o... um ansioso blogueiro que nunca se formou em jornalismo e é formado... formado em sociologia e política. Nada que se compare ao príncipe dos sociólogos. Quem é jornalista de verdade é o Moro. O Moro, que vaza a conversa privativa da presidenta da República com o ex-presidente para o Jornal Nacional e confessa que cometeu uma ilegalidade, mas vazou para o Jornal Nacional. Grande repórter. Merece o Prêmio ESO. Merece A CIDADE NO BRASIL